Isto da casa é sorriso, janeiro! Vai, vai, vai no Paraná, que sou mulher verdadeira Tenho fama de meia-ca, mas não sou aventureira Tem o jeito que pode ser, minha esposa cacareira Mulher que tem porta assada, e mulher que interagina E mulher que tem cadeira Se sou que nisso é preciso, eu quero o Paraná Porque tenho as portas sempre, de uma torta pra falar Só de sorte, tem amiga De tenta e de caceta Tem o jeito que pode ser Só presta pra regadeira Só presta pra regadeira Música Adivinha o Paraná, nosso solo retalhado Ficando eu como dona, o terreno compensado Música 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 Música